Quem trabalha com alimentação tenta se reinventar para garantir o movimento. Os serviços de entrega viraram alternativa e podem ajudar a manter a tradição do cardápio da Páscoa. Cadeiras sobre as mesas. Esse é o sinal que não vai chegar cliente por aqui nesse período de Páscoa. Mas não quer dizer que os produtos não vão chegar até o consumidor? O delivery está aí para isso. Tudo para garantir que os pedidos antes feitos no salão deste restaurante agora cheguem com a mesma qualidade na casa do cliente. O delivery a demanda aumentou, né? A demanda aumentou e a gente está dando conta, graças a Deus. Mas nem só de delivery vive um restaurante. Tem ajudado, tem contribuído. Não é a salvação, mas tem sido uma grande ajuda. Para evitar o contágio do novo coronavírus, por aqui a tensão ainda maior com os processos. Tem toda a questão do procedimento, dos protocolos que têm que ser seguidos por questão de segurança. A forma de atender mudou. As mesas que poderiam estar cheias de clientes vão acumulando as sacolas que vão até eles por meio do trabalho dos entregadores. E se Páscoa é renovação, isso também vale para o atendimento. O que vem acontecendo e está acontecendo, ele realmente vai dar uma mudança no cotidiano das pessoas assim que tudo isso passar. Tanto que nós já começamos a construir o nosso aplicativo próprio, estamos trabalhando com ferramenta nova que saiu no mercado através do WhatsApp. E tudo isso é como um empresário, ele tem que estar se reinventando, recriando. E nesse momento nada mais propício do que a gente se reinventar e recriar nesse segmento online, que eu acho que é o que realmente vem para dar uma grande levantada no mercado e que vai ficar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.